Estão lá, hein? Quase, 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 quase foi. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer novamente estar aqui no canal do Sujava, fazendo mais uma série de vídeos e conhecimento compartilhado, né? Estou aqui com o meu grande amigo, colega e companheiro de palestras, Helder Moraes. Esse ano nós tivemos duas palestras do Java 1, eu acho. Oracle Code, desculpa. Code 1. E aí, Helder, tudo bem, cara? Beleza, Otávio, e você? Está comentando muito aí no open source? Ah, cara, sim. Sua vida é isso, né? Então, Helder, ele tem um vaso com o Rico, né? Ele foi o cara que criou o Java II. Jakarta II, agora, Helder, vai mudar o nome? Jakarta II, tem que mudar o nome. Jakarta II Next Frontier. Ele é um cara que escreveu diversos artigos, recentemente escreveu um livro sobre Java 8. Muito legal, então recomendo aí, caso você tenha procura de novo o livro ou um presente para dar nesse Natal, né? Por que não dar conhecimento, né? Que boa. Tem palestras em diversos locais do mundo, e é um cara, sobretudo, gente boa. Então, vou deixar aí vocês com o Helder Moraes. Obrigado, Otávio. Obrigado, pessoal aí que está aí numa quarta de manhã, véspera de feriado, né? Assistindo palestra, né? Querendo melhorar aí a carreira, melhorar os projetos, melhorar o conhecimento. Bom, de novo, é uma alegria estar sempre, né? Estar aqui com o Sol Java, é sempre uma alegria estar aqui no canal do Sol Java. O Sol Java é uma parte essencial na minha carreira. Se você, para quem leu o meu livro, ou já deu uma olhada no meu livro, eu menciono algumas coisas sobre o Sol Java, principalmente no apêndice. Então, realmente é sempre muito bom estar aqui. Bom, eu vou já compartilhar a minha tela, para a gente começar, sem mais delongas. Otávio, se você estiver vendo o chat, se tiver pergunta, pode me interromper aí, a gente conversa, tá bom? Beleza, estou monitorando aqui. Vamos lá. Dá para ver meu slide? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai falar hoje um pouco sobre Graal. O título é mais uma brincadeira aí. One VM to rule the null, né? Uma VM que vai governar todas as linguagens e etc. Não governar, né? Mas vocês vão entender o porquê. Mas é realmente mais uma brincadeira o título. Como o Otávio falou, meu nome é Elder, e eu trabalho na Oracle, né? Sou developer advocate lá. E é isso aí. Bom, como funcionário da Oracle, que eu preciso sempre mostrar esse slide, tá? É mais para falar que aqui é realmente nada, não tem nenhuma questão de contrato, etc. envolvida. Só realmente troca de conhecimento, só para fins de aprendizado mesmo, tá? Bom, quem ninguém nunca, né? Hashtag quem nunca quis mudar o mundo, ou em algum momento pensou em mudar o mundo, né? E aí, recentemente, falando isso numa palestra, eu lembrei do Eric Clapton, né? If I could change the world, né? Então eu resolvi mudar o meu slide inicial para esse aqui, porque além de gostar muito do Eric Clapton, tem muito a ver com a mensagem aqui. E mudar o mundo realmente é uma coisa muito grande, né? O mundo é muito grande, tem muita gente, tem muito problema. Mas nem sempre a gente quer mudar o mundo, né? Por causa só de problemas, às vezes a gente quer mudar por causa de algo legal também que aconteceu com a gente. E a gente gostaria de compartilhar com outros, etc. Mas o fato é que é uma tarefa gigantesca, né? Mas a gente, como bons profissionais de software, de engenharia, pessoal de exatas, pessoal que lida com diversas áreas das ciências exatas, eu julgo que a gente tem uma habilidade, que é pegar problemas grandes, muito grandes, e quebrar eles em problemas menores e solucionáveis, né? E esses problemas pequenos, que uma vez que você vai solucionando todos eles, você resolve o problema maior, né? E esse problema de mudar o mundo, quando você começa a quebrar eles em problemas menores, você chega a algo que não é exatamente um problema, mas que é um caminho para você mudar o mundo, que é o indivíduo, né? Então, assim, para você mudar o mundo, primeiro você precisa mudar a vida de alguém, você precisa ajudar alguém. A gente não ajuda a multidão se a gente não ajudar um indivíduo. E aí acontece de novo mais uma, algo que eu creio que é uma grande vantagem, também uma oportunidade que a gente tem com profissionais de TI, que é poder ajudar as pessoas com a nossa profissão, poder ajudar as pessoas com código, né? Você pode sim transformar a vida de alguém com código, você pode transformar a vida de alguém com uma aplicação, com uma solução, com um framework, com qualquer coisa, com open source, né? A gente tem aqui o Otávio, né? Para mim, acho que é o cara que eu conheço que mais fez coisas, que eu conheço, né, pessoalmente. Mais fez coisas em open source e, pô, ele fez coisas que chegou a projetos da NASA, né? Então, assim, é realmente você usar a sua profissão, usar o seu talento para fazer coisas que realmente fazem diferença, no mundo. E, na indústria de tecnologia, a gente tem várias ondas, né? Ao longo dos anos, desde o início da computação em si, a gente teve várias ondas que causaram transformações na indústria. E essas ondas são cada vez mais, em períodos mais curtos de tempo, elas acontecem cada vez mais rápido. E existem tecnologias, existem tendências que vêm, né, transformando ou trazendo potencial de transformação na indústria. E uma delas é o Graal, o Graal VM. Que até alguns meses atrás, né, a primeira release Candidate, se não me engano, veio em março desse ano. O projeto é bem mais antigo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas até a primeira release Candidate que teve esse ano, muita gente nem tinha ouvido falar. Muitos já conheciam, já acompanhavam. Mas muita gente não tinha ouvido falar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o Graal hoje aqui. E aí é bom a gente pontuar algumas questões de cenários, né, do porquê o Graal, enfim, qual que é o ponto da gente falar sobre o Graal. Se a gente pensar em linguagens, né, então, assim, no cenário atual, as únicas linguagens que performam, que têm uma boa performance, né, nas suas utilizações, são aquelas mais utilizadas por um motivo bem simples. As linguagens mais utilizadas têm muito investimento em cima delas. Seja de grandes empresas, seja da própria comunidade em si, né, enfim. Existe muito esforço, né, humano mesmo ali, gente mexendo e investindo em performance dessas linguagens para que elas tenham uma alta performance. E o propósito, o conceito do Graal é você criar um meio para que todas as linguagens tenham uma alta performance. Ok? Uma outra coisa que a gente tem no cenário atual é que você tem um alto custo de serialização para que haja comunicação entre linguagens, comunicação poliglota, né, interoperabilidade. E eu vou mostrar também o porquê que isso acontece. No Graal, a proposta é você não ter overhead algum para que haja comunicação entre as linguagens. E a outra coisa do cenário atual é que você tem diferentes... para diferentes linguagens, né, você tem ferramentas diferentes para configuração, para debug, para profile, etc. E a proposta do Graal é você ter ferramentas compartilhadas para todas as linguagens, né, você não precisar fazer uma de configuração, uma de debug, uma de profile, etc. para cada linguagem. Ok? Bom, no Graal se fala muito sobre performance, né, e eu comecei aqui falando que um dos grandes problemas, né, um dos grandes desafios é você performar, né, você ter a questão da performance entre as linguagens. Foi feito, né, um benchmark entre diversas linguagens populares no mercado, tá, pegaram uma mesma função matemática e verificaram, né, a quantidade de operações feitas e chegaram a esse gráfico aqui, tá, então, onde o mais próximo do 1, né, do eixo... Ixi, agora bagunçou aqui, mas enfim. O mais próximo do 1 ali são os mais rápidos e o mais próximo do 1.000 são as mais lentas, tá. Então você percebe ali que entre as mais rápidas você tem o C e o C++, né, depois o Java um pouquinho menos performático que esse, mas ainda uma faixa bacana, depois você vem em JavaScript e depois você tem um grande salto entre Perp, PHP, Python, Ruby, Smalltalk e até o R, tá. E aí, lógico, né, muita linguagem às vezes não tem grande performance por questão dos motivos pelos quais elas são aplicadas. Por exemplo, o R, ele é utilizado muito em análises, em coisas que realmente não... pelo menos o que tem sido utilizado hoje no mercado realmente não requerem aquela performance, né. Mas enfim, não é o ponto aqui também. Mas o que que foi... pra que que esse gráfico serve em relação ao grau? A ideia é colocar todas as linguagens dentro de uma mesma faixa de performance, tá. Então, pra que não haja grandes diferenças em que todo mundo no PL dentro de uma mesma faixa, tá. Então, se você olhar ali, a ideia é pegar todo mundo e jogar dentro dessa performance próxima ali do C, do C++ e do Java. Tá, e do JavaScript. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente precisa ter uma interação, né, uma interapelabilidade entre linguagens diferentes, e aí é interessante essa imagem, porque, assim, são linguagens que hoje rodam dentro da máquina virtual Java. Mas o que a gente tem, né, originalmente, pelo menos, é que pra que Java se comunique com JavaScript, se comunique com Ruby ou com R, você tem que sair da VM e ir pra VM da outra linguagem, né, pra máquina virtual da outra linguagem, né. Pra isso, existe um custo altíssimo de serialização de objetos, né, gente, pra que elas possam se comunicar. Dá pra se comunicar hoje, mas não tem um custo muito alto de interoperabilidade pra fazer a serialização. Quando você jogou essas linguagens dentro pra uma mesma VM, você melhorou muito a questão, né, de serialização, mas você ainda tem uma camada de implementação, né, então, pra cada linguagem que opera dentro da VM, você tem que passar por essa camada de implementação, que é quem vai mandar o bytecode pra VM, né, então você ainda tem esse overhead pra interoperabilidade. A proposta do Graal é você ter a implementação também dentro da VM, pra que você não tenha mais esse overhead, mesmo dentro da própria virtual machine, tá, e aí como isso acontece, a gente vai ver. Bom, foram feitos alguns testes, tá, de, de novo, de performance, e aqui eu vou um pouco mais em detalhes, então, é uma medida de operações por segundo, tá, e aí comparando o Graal com outros cenários, então, tem essa função, né, o clamp, então ela rodando em Ruby, no Graal chegou-se mais ou menos a 9 milhões de operações por segundo, enquanto que uma invocação dinâmica de RedJRub ou do próprio Ruby em si, chegou ali próximo de, né, chegou no meio do caminho, chegou mais ou menos a 500 mil operações por segundo, tá, então tem uma diferença bem grande. Opa, uma outra comparação que fizeram é fazer essa mesma função rodando Ruby JavaScript com o V8, né, máquina virtual, acho que do Google, se não me engano, então, rodando Ruby puro, você chega ali a 300 mil operações por segundo, e jogando, rodando Ruby mais JavaScript dentro da máquina virtual, cai absurdamente, né, cai a menos de 50 mil, porque a gente tem aquela questão, né, embora esteja rodando dentro da mesma máquina virtual, você tem a camada de implementação que derruba realmente a performance. O mesmo cenário, tá, Ruby JavaScript com, de Ruby Reno, então a gente tem ali também um pouquinho acima, 550 mil operações por segundo ainda, e quando você joga o Reno cai ali pra cerca de 10 mil, acredito, tá bem realmente baixinho. Você jogando, rodando Ruby e JavaScript com J-Rubby e Nashorn, né, então, você também tem performances bem baixas ali, 550 mil, né, jogando só o Ruby em si, né, com o Indy, quando você coloca o Reno, ou mesmo no Nashorn melhora um pouquinho, mas ainda tá bem abaixo da performance da linguagem pura em si, né. Bom, essa mesma função, você fazendo um mix, né, de Ruby e JavaScript, que é o que tá sendo feito nos outros testes, com Graal, não há diferença de performance, tá, então é, primeiro gráfico aqui, só o Ruby, e as, Ruby, o Yanaga reforça comigo, que é Ruby, não é Ruby, é Ruby. Então, só o Ruby, rodando aqui com Graal, e se você rodar Graal com JavaScript, você não tem perda de performance, tá, e aí comparando com a invocação de J-Rubby ou com Ruby, aqui tem essa, essa diferença. E aí comparando todo mundo, tá, então, você fazendo interoperabilidade entre Ruby e JavaScript. No Graal, você mantém a performance e aqui tem o resultado de todas as outras, tá, alguns cenários são tão baixos que nem aparecem aqui no gráfico, tá, e aí fica a pergunta, né, como que isso é possível? Deixa eu só tomar uma gole de água. Como que isso é feito, né, como, como que é possível você ter esse ganho de performance através do Graal, tá. Quando a gente olha para as implementações convencionais, né, tem ali o J-Rubby, o J-Ital, o Ranging, o que elas fazem é gerar um bytecode e enviar esse bytecode para a JVM, que é a mesma coisa que é feito pelo compilador Java. Então, para a gente ter uma ideia de como é que isso acontece, tem um cara dentro da da Virtual Machine que é o Hotspot, e eu fiz essa essa imagem aqui meio de propósito porque é o seguinte, o Hotspot em si, ele é algo extremamente complexo, né, o que acontece day to day, a forma como ele é feito, tudo, alguns chamam até de caixa preta, não é uma caixa preta, né, tem o código e tal, mas é muito, o fato é que ele é muito complexo. E tem, então, assim, quando o seu código chega, o caminho que se faz dentro dele é meio, né, pro agente usuário, né, do ponto de vista de programador usando a linguagem, ele é meio caixa preta. Mas tem um cara dentro dele muito importante que é o JIT, que é o Just-In-Time Compiler, tá, que é o cara que vai pegar o seu bytecode e transformar ele em linguagem de máquina para que a sua VM possa executar aquele código, tá. O que o Graal fez foi pegar o JIT e tirar de dentro do hotspot, tá, então, porque esse cara ele é muito importante na performance, tá, então, o projeto do Graal veio, pegou o JIT e jogou para dentro do Graal. E, agora, quando você usa o Graal, a comunicação com o hotspot ela é feita via JIT, desculpa, ela é feita via Graal. desculpa, água de novo. E, também, você, o seu código não vai mais direto para o hotspot, ele para num cara chamado Truffle, que eu também vou explicar o que é, que é um framework que está em cima do Graal e, né, o Truffle que se comunica com o Graal e o Graal que se comunica com o hotspot. Então, basicamente, né, como é que fica a árvore de execução aqui nas, como as linguagens são implementadas e rodam em cima do Graal aqui, inicialmente, é o seguinte, então, a gente tem lá embaixo o hotspot, né, a gente tem em cima dele o compiler interface, né, em cima desses caras está o Graal compiler. Então, assim, a partir dessa camada aqui, estão rodando Java, Scala e Groove. tá, então, de cara, você já tem essas linguagens suportadas que rodam direto em cima do Graal compiler. Em cima do Graal compiler vem o Truffle. O que é o Truffle, né, um bom momento para a gente explicar. O Truffle é um framework que ele é colocado em cima do Graal e ele serve para você criar implementações de novas linguagens, tá, e eu vou entrar um pouco mais em detalhe, mas basicamente é isso. Então, ele é um framework único para que você possa falar assim, bom, eu quero que o Ruby rode em cima do Graal. Então, você vai usar o Truffle para fazer essa implementação. Como é feito, eu vou explicar ainda daqui a pouco. Então, o Ruby, o R e o Node, né, e o JavaScript e os dois em si foram feitos em cima do Truffle para acessar o Graal. Então, é dessa forma que essas linguagens estão rodando hoje no Graal através de uma implementação feita com o Truffle. E a gente tem uma outra camada aqui que é para rodar realmente linguagem de código nativo como o C e C++ que é o Culo. Então, hoje, se você baixar hoje o Graal na sua máquina, você roda código C e C++, você roda Ruby, R, JavaScript, Java, Scala e Groove. São essas linguagens que estão suportadas no momento. E para mim, você poder rodar código nativo usando a VM é uma das coisas mais interessantes que tem. Então, para a gente esclarecer um pouco as terminologias, Graal, ele é um novo compilador JIT para a JVM. Graal VM é a JVM com o Graal, o Truffle e as linguagens. E, um esclarecimento que o Truffle vai usar o Graal para você. Isso, lógico, é transparente, mas quando você está executando o seu código usando o Graal, é o Truffle que está fazendo a intermediação ali para você. Para a gente entender um pouco como funciona essa interface do Truffle com o Graal, o que acontece? O código que você gera, quando o JIT pega esse código e vai transformar ele em linguagem de máquina, ele cria árvores de execução de instruções, árvores de instruções ali que vão ser executadas pela sua máquina. Então, por exemplo, imagina que você tem essa árvore aqui, qualquer que ela seja, e o seu Just-In-Time Compiler ele identifica que aqui existe uma chamada frequente. Essas duas árvores lá se chamam com muita frequência. O que ele faz? Para otimizar a execução, ele junta essas duas árvores de instruções. Isso é lá bem em baixo nível mesmo. Então, ele junta essas duas instruções. O problema, até então, é que se você tinha chamada frequente entre linguagens diferentes, primeiro, você já não ia ter essa chamada única. Isso não ia acontecer. Mas com o Graal isso é possível. Você consegue misturar os dois códigos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, o que ele faz é gerar uma árvore única a partir de linguagens diferentes. Então, percebam que aqui eu tinha Ruby e Javascript. Ele criou uma linguagem de execução aqui, o código de execução do JIT gerado, ele é único. Não importa as linguagens de origem, o final, ele é único. Isso é muito interessante. É importante falar que a ideia não é você ficar realmente misturando códigos de linguagens diferentes. porque isso vai gerar uma grande bagunça. A questão é você saber que isso é possível. E o outro ponto é que, assim, muita gente, muitos projetos, muitas empresas escolhem a linguagem visando o quesito performance para aquele cenário. você tendo todas elas performando no mesmo, na mesma performance, nas mesmas medições, o quesito performance não vai mais precisar ser algo a você considerar. Pode ser qualquer outro, pode ser o conhecimento da equipe, pode ser a sua preferência, etc. Mas você pode remover performance do seu quesito de escolha de linguagem, porque o Graal garante para você a mesma taxa de performance mesmo, de execução para qualquer outra linguagem. E algo muito interessante é que você, no momento em que você torna a interoperabilidade possível entre linguagens diferentes através da VM, você faz com que bibliotecas de diversas linguagens estejam disponíveis no mesmo cenário. Então, por exemplo, estou aqui rodando meu código Java, porém existe uma biblioteca em C que para o meu caso aqui ela é muito interessante de ser utilizada. Através do Graal eu posso pegar essa minha biblioteca em C e simplesmente usar ela no meu projeto Java. Ou eu estou no JavaScript e quero usar a biblioteca Ruby, enfim, todos os cenários possíveis que você imaginar. Então, o que você tem no grande de pacotão do Graal? Você tem a JVM que tem o Runtime e o Development Kit. Você tem implementação de Java, JavaScript, Ruby, RAR e tem outras a caminho. E, por enquanto, ele está disponível só para Mac e para Linux. E assim, por que o Graal é mais rápido? E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte. Bom, eu vou chegar no segundo ponto. mas o primeiro ponto é que foram anos de pesquisa. Então, se você olhar na página do Graal, tem uma sessão lá que são o pessoal que contribuiu no projeto. O Graal é um grande projeto acadêmico mesmo. A equipe hoje está baseada na Inglaterra, se eu não me engano. E se você olhar na página de pessoa que contribuiu, tem dezenas, talvez até mais de cem pessoas. E realmente no nível de pesquisa acadêmica. se você procurar dar um Google aí, você vai achar papers realmente de universidade, de centros acadêmicos, de pesquisa e tal, sobre o Graal. E é um projeto que vem aí na faixa de uns 10 anos já, de pesquisa em cima dele. Por isso que eu falei que muita gente está ouvindo falar agora, mas ele é algo que já vem há um tempo, né? no mercado. Então, essa longa pesquisa feita em cima do Graal é um dos motivos que levou realmente esse aperfeiçoamento, essa melhoria de performance, porque foi feito muito trabalho em cima disso. Outra coisa é que esse compilador JIT, ele é escrito em Java, ele não é escrito em C, em C++, etc. Isso foi uma escolha feita pelo projeto por alguns motivos, né? Primeiro você utilizar uma linguagem de alto nível, ela torna mais fácil, entre aspas, né? De que pessoas venham contribuir e venham trabalhar no projeto. Torna mais acessível, torna mais amigável. E aqui é um ponto que eu vejo uma certa ironia, até porque muita gente é... Ah, mas o Java não performa, o Java é leito, o Java é isso e aquilo. E você vê que é possível você usar o próprio Java para melhorar a performance do Java. Exatamente esse é o exemplo que o JIT, o compilador JIT do Graal, ele é feito em Java. Então, todo o ganho de performance que... Boa parte, não é tudo, não. Boa parte do ganho de performance do Graal é devido ao compilador JIT que é feito em Java. E tem muita otimização feita, né, no nível de instruções de máquina realmente, tá, na arquitetura de processamento. Bom, aí a pergunta é, está pronto para produção? Eu posso pegar agora Graal, jogar na minha máquina, no meu servidor de produção e jogar, deixar isso em produção? Eu quero mostrar um exemplo para vocês agora e a gente volta. Otávio, eu vou pôr um vídeo aqui, você me fala se tem o áudio dele, por favor. Ok. Eu pôr um vídeo para Twitter e disse, hey, há um novo JIT compilador, ele deveria produzir um melhor código, eu não sei mas o que você acha que em tentar o que você Então, ele foi open para essa, eu disse, eu disse, eu disse, e, eu disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, porque most of our microservices are written in Scala and Graal does a very very good job for Scala code and so we save a lot of money on CPU cycles so Graal it's a research project by Oracle Labs they're working on this for a while now Graal is much easier to understand I think it's it's mainly because of two reasons number one it was from ground up designed as a modular compiler and the other thing I think is especially thinking about the current generation or the next generation of software engineers coming out of college they don't teach technology plus plus anymore but they still keep Scala so for them to bom pessoal o Tavi me falou aqui em privado que a qualidade não tava muito boa só resumindo né o Graal hoje ele está em produção no Twitter então o Twitter usa Graal como a sua máquina virtual virtual para rodar a Scala ok o que eles é lógico eles não vão divulgar isso né em detalhes mas eles já atribuem alguns milhares de dólares de economia centenas de milhares de doses de economia porque pensa no seguinte gente quantas milhares talvez milhões de máquinas virtuais que rodam hoje no Twitter então qualquer ganho de um milhares de um milhares de um milhares de uma execução quando você extrapola isso para milhares ou milhões isso tem um reflexo absurdo em CPU em temperatura né no servidores em ar-condicionado em gente enfim coloca aí todos os custos gerados em uma pequena máquina extrapola isso ao nível de milhares ou milhões e você vai ter o potencial de ganhos que o Twitter está tendo hoje tá é uma coisa interessante que o Graal tem duas versões tá a versão community e a enterprise a enterprise ela ainda não tem um modelo de comercialização definido inclusive eu estive né dois meses atrás numa reunião onde tava um pessoal do Graal e confirmou isso realmente não existe ainda um modelo de comercialização definido então a versão enterprise ainda não é comercializada então a versão que o Twitter usa é uma versão baseada no novo community é lógico eles têm equipes imensas eles têm né dois para colocar no projeto então assim tem customizações não customizações de código mas tem muita configuração em cima das máquinas virtuais que eles usam mas o fato é que nem média eles têm hoje 13% de ganho de performance com as máquinas virtuais deles tá o que de novo numa escala do Twitter é algo muito grande dá muita diferença bom agora quero mostrar um pouco de código tá rapidamente é um não é bem uma demo né alguns exemplos mas baseados nesse artigo tá do próprio pessoal do Graal que é o 10 things to do with Graal tá 10 coisas para você fazer com Graal né não vou mostrar as 10 vou mostrar algumas mas dá para vocês terem uma ideia tá e aí que os deuses da demo nos ajudem neste momento tudo funciona tá eu fiz uma guiazinha aqui então assim tem um código aqui é um código java opa simples tá que pega um arquivo e pega a se não me engano são as 10 as 10 palavras que mais ocorrem nesse arquivo ok um código java simples então o que a gente vai fazer é copiar esse código opa compilar esse código java uma coisa importante eu estou usando o Graal se eu der um menos verso aqui ó ele o a versão de java aqui é a 1.861 e o graal que eu estou utilizando é o release candidate 1 ainda tá já tá no 9 tá inclusive eu tinha configurado o nome eu não sei porque ele não está aqui mas ok então legal eu deixa eu ver make large o que ele vai fazer aqui é gerar um arquivo que ele tem se eu vou até olhar aqui para vocês verem mas ele vai ter um 150 mega tá então arquivo texto muito grande né a partir do Lauren Y lá aquela que eu vou colocar o que todo mundo conhece então se a gente olhar o que a gente vai fazer é ver o tempo que demora para esse meu arquivo né o seu meu Programinha Java Pegar as 10 palavras Que mais ocorrem nesse arquivo e printar pra gente Ele demora uns 20 e poucos segundos Enquanto isso eu vou conversando aqui Vou explicando, vou falando do graal Vou esperando que ocorra A execução aqui do meu arquivo Porque sabe como é Vocês tem que esperar, não posso ficar mudo Enquanto o arquivo está executando E aí o Otávio podia falar alguma coisa Contar uma piada Porque a gente vai esperar mais Não precisa contar piada Não precisa contar piada Acho que nem a JVM não gosta de mim Eles acharam que você ia contar piada A JVM achou que você ia contar piada Já mandou o resultado Então Eu tenho aqui as 10 palavras que mais ocorrem E percebam que não é pouca coisa não É 500 mil 400 mil, é bastante coisa E aí é que eu tenho tempo de execução Ok Então o que eu vou fazer agora É pegar essa mesma execução E pedir Para não usar o graal Para usar o JIT original O JIT default Para a gente ter uma ideia de comparação De tempo E aí Otávio, se você quiser contar a piada agora Que você ia contar Porque eu tenho mais uns 20 segundos aqui pela frente Tem uma boa aí? Piada de programador Java Alguma coisa assim? Piada boa eu nunca tenho, né? Não? Você já ouviu a cara do C e do C++? Não O que o C mais mais disse para o C? Não, não vi Você não tem classe Nossa Nossa Você foi ruim, hein? Nossa Bom Enfim Passada a piada Percebam o seguinte, gente É É É É Eu dei um clear aqui Mas tudo bem É Esse código Ele demorou 27 segundos Para executar O outro demorou 24 Que era o código feito com graal Parece besteira Mas são 3 segundos Num código que demora menos de 30 segundos para executar É mais de 10% de diferença Tá? Isso porque minha máquina está rodando vídeo Eu estou com um monte de coisa aqui, tá? Então não é um ambiente bacaninha para demonstrar Mas é uma diferença muito grande Simplesmente Para eu Aqui pegar o arquivo de 150 MB e processar ele Então Simplesmente a gente colocar o grau Você já tem Um ganho de performance aqui Numa operação simples E aí Indo para aquele caso do Twitter Imagina eu pegar Uma situação dessa E extrapolar isso para milhões de execuções Milhares de execuções Enfim Então a gente pode ter um ganho muito grande É Outra coisa Interessante é o seguinte Deixa eu gerar um outro arquivo aqui O makes No Txt Então Um caso parecido do large Só que um arquivo menorzinho agora, tá? Um dos problemas de execução do Java É devido ao bootstrap Do class loader, né? Do Do Da JVM Então Às vezes para operações muito simples Você tem uma perda de performance Porque Demorou mais para fazer o class load Do que exatamente executar o que ela precisa E aí o Graal traz algo muito interessante Que a gente Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo Então Eu peguei Desse arquivo pequenininho Um arquivo Eu acho que tinha umas 10 linhas E fiz a mesma operação De pegar o top 10 dele Você percebe que são poucas, né? Seis ocorrências Três Então é um arquivo pequeno Eu demorei aqui 0.48 segundos Tá? Para executar Então o que o Graal oferece para a gente de opção Para melhorar isso? É você gerar Um Executável compilado Baseado no meu código No meu sistema operacional nativo Aqui eu estou rodando no macOS Então eu vou gerar um executável Java Baseado no meu Um executável nativo mesmo Para o meu macOS aqui Usando o Graal Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar De fato um executável Tá? Ele vai pegar As dependências do meu sistema operacional Que eu estou rodando Vai embedar isso nesse executável Para que eu possa utilizar ele De forma nativa Para rodar um código nativo Por quê? Fazendo isso Eu não tenho mais o meu tempo de class loading Tá? Então o tempo que eu gasto com class loading Class loading Eu não tenho mais Quando eu uso o executável Com código nativo Tá? E eu estou repetindo aqui Class loading Class loading Você quer dizer que não usa mais o Java? Elimina o Java Da Da abstração Da camada de abstração? Sim Você pode pegar esse executável aqui Se eu tirar o Java da minha máquina Ou rodar num macOS que não tem Java Ele vai funcionar Eu só Preciso do Do Não Não precisa nem do Não precisa nem do coisa Ele é mino Java mesmo Ele coloca todas as Quer ver? Deixa eu pegar aqui para você Vou olhar aqui Aqui ele vai mostrar as dependências Tá? Então tudo que ele precisa Para executar esse cara No meu macOS Ou no Linux Ou no Linux O que for Ele colocou dentro do cara As dependências Então eu não preciso mais delas Para rodar em outro sistema No mesmo sistema operacional Se ele já tiver um framework Como o IBM 8 O Spring Que tem milhões de bibliotecas Ele vai converter Todas as bibliotecas Inclusive o Spring Para Para nativo? Isso Para código nativo Exatamente Nossa Legal Isso é bem legal Aí ó Para vocês terem uma ideia Essa execução Desse código pequeno Tinha demorado 0,44 segundos Se eu pegar esse meu Opa Se eu pegar esse meu Executável nativo Caiu para 0,03 De novo né Assim São aqui Sei lá quantas vezes Dez vezes Mais até De ganho de performance Porque você tirou o class loading Então eu estou Realmente Isso é um executável Compatível com o macOS Então isso é muito interessante Aí você fala assim Pô mas O código Java não é feito Para rodar em qualquer lugar Sim Mas Se você tiver um cenário Onde você fala Não Eu preciso que isso rode No topo da performance E eu só vou rodar no Linux Eu não vou rodar em outro lugar Não preciso Enfim Ou Um cenário melhor ainda Eu vou rodar isso Dentro de um container Porque aí o sistema operacional Vai ser sempre o mesmo De fato Então eu posso Usar isso por exemplo Para uma function A gente fala muito de serverless Hoje imagina Você ter Uma function rodando Com o executável nativo Então você tem um ganho de performance Absurdo né É Bom Perguntas Pode falar O Daniel Dias dos Santos Do Rio de Janeiro Ele faz a seguinte pergunta Olá Daniel Não brincadeira O grau ainda usa como base Java 8 Ou tem planejamento Para usar Java 10 Ou superior Olha Se você baixar O grau agora Ele está com 8 Se eu não me engano A partir do 9 Eu preciso confirmar Mas eu acho que a partir do Java 9 O JIT já está embutido Eu não lembro exatamente Se ele vem ativado Por default Mas enfim A gente pode detalhar isso Agora Roadmap eu não sei Não sei dizer Eu não sei nem se eles publicaram algo Sobre isso A gente pode dar uma olhada depois Mas Junto com o grau é o 8 A partir do 9 O JIT já tem embutido Agora o roadmap do grau em si Vim com 10 11 12 Etc Eu não sei Bom Eu falei aqui sobre Questão poliglota né Então vamos pegar um Código Deixa eu pegar Uma ideia melhorzinha Deixa eu Melhorar um pouco A visualização Então eu tenho aqui Um claro exemplo De onde eu misturo Código Java 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 mesmo Tanto que eu tenho Aqui ó Big Integer Tá Eu tenho código Java De fato Java Math Big Integer Com JavaScript E com R Tá Eu tenho aqui Código R Tá Então eu tenho No mesmo arquivo Que é um arquivo JavaScript Eu tenho JavaScript Eu tenho Java Eu tenho R E eu tenho O próprio JavaScript Em si Tá Então vamos pegar Esse código aqui Que eu não recomendo Que vocês façam em casa Brincadeira Mas Só pra teste É que assim Imagina você fazer O seu sistema Baseado num código Misturado assim Então Então a gente vai Reparem que eu tô Executando aqui Um node Então esse node Tá sendo executado Via graal mesmo Tá Então ele vai Pegar esse meu código E ele vai tornar Esse Esse código aqui Ele vai me deixar Nessa porta 3000 Tá Então vamos Abrir um browser Aqui Então só Enquanto ele carrega Pra gente ver O código Esse código Basicamente Ele vai gerar Um polígono Tá Usando o ar Tem uma biblioteca do ar Que gera gráfico De uma forma bem bacana Mas pra isso Usando os big integers Do java Tá Então ó Hello world From graal Ele plotou Aleatoriamente Aqui Esse 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 cara A partir de um código java Mas usando a biblioteca ar Dentro de um código javascript Tá É dessa forma Que a gente consegue Uma das formas É um dos exemplos De interoperabilidade Dentro do graal Ok Eu vou parar aqui Vamos pegar o próximo exemplo Ah Isso é interessante É Você pode compilar Ou gerar Código C Por exemplo Eu já tinha falado De linguagem nativa Usando o graal Eu tenho aqui Um fonte De um GZIP Open source Então se eu ver aqui É um código C mesmo Não Não quero escalar Eu não vou entrar nos detalhes Tá gente Mas enfim É um código C Acreditem em mim Então o que eu vou fazer Eu vou gerar Eu vou compilar Usando o graal Então usando Aquela camada de LLVM Que eu falei pra vocês De linguagem de baixo nível Pra gerar Pra compilar Usando o graal Um código C Ih Não falhou Não funcionou Quer dizer Falou Então tá Não vou gerar É Tudo bem Por esse passo Mas o ponto é Ele compila Tá Tá faltando alguma Mexi ontem aqui Enfim Mas ele compila Executa Como se fosse GZIP normal Então Pula essa parte Outra coisa Essa eu acho bem bacana Que é o JVSOVM Tá Do Do graal Então o que ele faz Ele é um cara Pra você monitorar A sua máquina virtual Ok Então deixa eu Abrir aqui Então ele vai mostrar Aqui tudo que tá rodando Tá CPU HIP Etc O que que tá As threads Tudo Mas o grande ponto É o seguinte Os monitores Tradicionais Pra Java Eles só mapeiam Código Java Como O graal Tá pegando Eu mostrei pra vocês Aquelas árvores de execução Como ele tá pegando Todas Todas as linguagens E gerando Uma linguagem de execução Final Ele mapeia Todas as linguagens Então se você estiver rodando Código JavaScript Código Ruby Código JavaScript Ele consegue mapear Da mesma forma Que ele mapeia Os objetos Java Tá Isso não Ele não tem Se eu pegar aqui De novo O top 10 Que é um cara Que demora um pouquinho mais Ele vai tá mapeando Você vê Eu tenho aumento aqui De CPU De memória HIP Etc Eu tô mapeando E ali no top 10 Tudo bem É um código Que tá rodando Java Mas só pra vocês terem Uma ideia de execução Mas ele consegue Pegar isso com Ó Tem até a execução Do top 10 aqui Vamos ver se ele abre Tá Então tem a monitoração De um evento específico Mas Ele vai fazer isso Com objetos De todas as linguagens Que ele estiver executando E isso é fantástico Porque agora você consegue Olhar pra todo mundo Da mesma forma É aquele caso Que eu comentei no começo De você ter uma ferramenta Pra você fazer Profile Debug Etc De todas as linguagens Que estão usando Rodando dentro do grau Tá Vamos lá Tá Essa aqui eu vou pular Porque vai gastar muito tempo Essa aqui eu vou torcer Pra funcionar Porque ela Ontem deu um pau Isso aqui é um código Java Simples Pra gente fazer Um cálculo De distância E pra isso Eu vou usar Uma biblioteca Pra me ajudar Então eu vou compilar Criar um compilado Aqui Beleza E aí eu vou Criar e calcular Distância de Londres A Nova York Então ele fez aqui Calculou a distância De Londres A Nova York Deu 5 mil quilômetros E eu posso fazer É gerar O meu executável Nativo Igual eu fiz Pra aquele outro caso E aqui que eu acho Que pode dar algum problema Porque pelo menos Ontem deu erro Pegando essa biblioteca E embedando ela Dentro da minha aplicação E é aqui que é algo interessante Porque nesse caso Eu tô usando um jar Mas eu poderia Usar uma biblioteca Em C E gerar Um executável Nativo Com a minha biblioteca Em C E ele eu poder Executar aqui O meu código No meu caso Tô usando um macOS Mas poderia fazer Em qualquer outro Sistema operacional Vamos ver se ele vai Vai compilar bonitinho Eu acho que sim Porque senão já teria dado erro Tem mais pergunta aí, Otávio? Ficando Um momento Um momento Mas oi Não, não tem Não tem nenhuma pergunta Ah, legal Ele compilou Deixa eu aproveitar Pra mostrar As dependências Desse cara O Otu O nome dele é Distance Tá, então aqui Ele tá mostrando As dependências Que foram Colocadas aqui Pra esse meu Executável, tá E aí de novo, né Se a gente quiser fazer Ah, então A velocidade dele Realmente é Bem Bem diferenciada Se a gente olhar aqui Precisaria Precisar de mostrar Um time Mas enfim Ele é bem rápido Então mais um exemplo Então eu peguei Uma biblioteca De fora E compilei Ela junto Com o meu Executável De código nativo E ele gerou Não, enfim Não preciso ficar Portando ela Esse outro exemplo Ele é muito legal Mas ele não vai rodar Na minha máquina Eu vou explicar pra vocês Porque ele é um pouco Pesado Tem uma versão Do Oracle Database Que é o Bom, não vou lembrar o nome agora Não sei o que é Engin É, Multilanguage Engin Oracle Multilanguage Engin Onde ele tem Javascript Embedado Dentro do Banco de Dados Então eu posso Por exemplo Rodar código Node Dentro Do banco de dados E eu posso Fazer isso Usando o grau Tá Ele é bem Bem interessante Mas Na minha máquina Não vai funcionar Porque Só o container Com o Oracle Database Tem 13 gigas Mais ou menos Então Não vai dar pra mostrar Aqui agora Bom Isso é o que eu queria mostrar Otávio Tem mais perguntas aí No chat Não, Helder Obrigado aí Pelo seu tempo Excelente palestra Realmente foi muito interessante Cara Documentação Material Recomenda alguma Livro Talvez Cara Livro ainda não tem Um projeto Se a gente olhar Ele tá O último lançamento Que teve Acho que foi semana passada Ou no outro Que foi o Release Candidate 9 Então ainda tá Em período de RC Não tem acesso A roadmap De versão definitiva Então assim O que eu sugeriria Tanto o Medium Quanto o próprio GitHub Do projeto em si Do projeto em si E tem acho que é o GrauVM.org Também Deixa eu ver aqui GrauVM.org .org É isso mesmo Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Assim A melhor Melhor Fonte Realmente Hoje De informações É o GrauVM.org É mantido Pelo próprio Sodoprojeto mesmo Então Tudo que você tiver De documentação Hoje De exemplos De downloads De tal É aqui Aqui é o lugar Pra você Esse é o O Chris Ele é o líder Do projeto Ele trabalha lá No Oracle Labs Na Inglaterra Então realmente De informação Hoje Que eu recomendaria Isso Tem várias Pareces legais Deles No YouTube Aqui mesmo Tem algumas referências No próprio Na própria página Nesse vídeo Aqui É É bem interessante Então De informações Que eu recomendaria É isso Tá E Bom Eu tenho uma lista Chamada CloudNative Do moedas.com Onde eu costumo Mandar Eventualmente Informações Sobre Assuntos Relacionais A CloudNative Então Artigos Quando eu vou Fazer algum Webinário Relacionado ao assunto Ou alguma palestra Que eu dei Etc Então eu costumo Compartilhar lá E o Otávio Comentou do meu livro Então eu queria Rapidamente Mencionar o meu livro É o Java 8 Cookbook Bom Me senti muito honrado Que o livro Foi eleito Pela Book Authority Como Melhor lançamento De Java E Javê De 2018 Então tem ali Os Os Selinhos Do prêmio Então quem tiver Interessado Pode me procurar Ou então tem aí O RL Que vai direto Pro livro Mesmo Você pode conferir Lá melhor E no Twitter Que é o Arroba Eu tenho uma pergunta Agora das 45 Pode falar Do Ulisses Telemaco Do Rio de Janeiro Ele fala Oi, Helder Quais são os principais Concorrentes do Graveno? Cara Eu não vejo Concorrente Desse nível O que a gente teve Até agora Foram Propostas De você Por exemplo O V8 Que era do Se não me engano Do Google Você rodava Java com Javascript Ou Javascript Com Ruby Se não me engano Você tinha coisas Mais pontuais Ah, eu vou combinar Essa linguagem Com aquela Essa com aquela Outra A grande sacada Do Graal É ter feito Essa camada Do Truffle Eu acabei não entrando Muito em detalhes Do Truffle Mas por exemplo A implementação De Ruby Que vem hoje Junto com o Graal Ela foi feita Por um dos estagiários Da equipe E ele fez A implementação Acho que em três meses Tá Por quê? Porque toda a complexidade De você criar Uma linguagem Porque assim gente Criar uma linguagem nova Ou criar uma implementação De uma linguagem É de uma complexidade Absurda Então assim O Graal Grande parte O Truffle Desculpa Grande parte Dessa complexidade De você implementar Uma linguagem nova Ou criar uma implementação De uma linguagem Que já existe Para rodar na VM Toda essa complexidade Ela é tirada Pelo Truffle Porque o Truffle Vai dar Para você de graça O debug O profile As árvores de decisão Etc Você vai Focar só Em outros aspectos Que são bem menos Complexos Ao ponto de que Um estagiário E não é estagiário No sentido De diminuir Mas no sentido De que alguém Ainda com pouca experiência Etc Ele conseguiu Em três meses Fazer a implementação Do R Ou do Ruby Não lembro agora Dentro do Do Graal Então assim Eu não tenho conhecimento De outros concorrentes Que façam nesse nível Nesse nível de Olha Podemos colocar Qualquer linguagem Dentro da nossa VM Desse nível Eu não conheço Pode existir Mas eu não conheço Certo? Certo, Helder Muito obrigado, cara Pessoal, muito obrigado Se tiver mais alguma pergunta Pode mandar aqui Que também estamos atentos Ao canal Vou Deixa eu Tirar o compartilhamento Aqui Não tem mais nada De perguntas Deixa eu olhar Para o canal Não Então beleza Mas assim, pessoal Eu estou à disposição Tem meu Twitter Arroba Interessante Criar um material Para a gente poder Conversar mais Sobre o assunto Então Conheço O Oleg Que é um dos caras Que está tocando projetos O Oleg Ele é bem conhecido Principalmente na Europa Palestra muito Em The Vox Em vários eventos E tal Java Champion também Então Se for algo Que eu realmente Não consigo responder Enfim A gente Bota em contato Com o Oleg Direto E a gente Vai conversando Beleza, Otávio? Beleza, Evo Tchau, galera Falou, pessoal Obrigado Tchau, tchau